Eu queria fazer primeiro um agradecimento muito especial a pessoas que me ajudaram. Pedro Ribeiro no convite especial. Diego Mendes, você vai ter Diego Mendes? Na fotografia. Raul também, né? E eu vou pôr para a caraca. E Luiz de França, meu querido. Por exemplo, por exemplo. Por exemplo, por exemplo. Muito obrigado. Boca gira aí, Luiz de França. Olha só para os índices. Você que me conhece desde o ano de Fábio Arte, sabe que eu teria um texto para falar hoje. Então, eu espero não chorar. Eu aprendi algumas coisas. Não chora! Não chora! Queria hoje só falar de coisas boas. Ixi, já estou tremendo. Até porque acho mesmo que a vida é uma grande festa. Alguns elementos já vieram na genética. Do meu pai herdei a música e da minha mãe a dança. Adoraria que estivessem hoje aqui, mas aprendi que na vida não é do jeito que a gente quer, e sim do jeito que ela é. Eles já se foram, mas deixaram uns anjinhos para cuidar de mim. Minha musa maior, minha avó Landa, que já se foi, mas quem a conheceu, tenho certeza, guardo uma boa lembrança dela. Minha mãe, aqui representadas pelas... Minhas queridas fadelas, tia Mirna... Tia Mirna! Tia Mirna! Tia Cassi! Tia Cassi! Que me ensinaram a importância da família e que elas trocaram fraldas, enxugaram lágrimas e me deram todo amor que podiam me dar. Meu segundo pai, meu querido tio e padrinho, tio Jorge, que me ensinou a olhar e conhecer o mundo através das suas viagens e que invade a minha vida com a sua alegria e com o humor. Muito obrigada. É um testemunho! Ainda me deixaram dois irmãos, Nando e Cal, pessoas tão diferentes de mim, mas que complementam a minha existência. A minha existência. Amo vocês. Isso sem contar meus sobrinhos maravilhosos. De erro. Meu chodão maior, todo mundo sabe, e minhas lindas meninas. A inteligente e centrada Pátia, a inquieta e irreverente Rimena e a bela Bia. Vocês não imaginam o quanto vocês dão sons e ritmos diferentes à minha vida. Agora vai ser difícil. A vida tão boa comigo me deu ainda um presente maior que entrou na minha vida de maneira avassoladora e irreversível. Um marido amoroso, companheiro atento, parceiro ideal de quem tanto me orgulho e me transforma todos os meus dias em momentos inesquecíveis. Obrigada, Ara. Eu não poderia ser mais feliz com você. Depois de tantos momentos difíceis que passamos e que só nos fortaleceram. Tenho ainda uma perca de primos. São no total mais de 70 só em primeiro grau. Eles, por momentos, tomaram pouca posição de irmãos na minha vida. Nunca vou me esquecer das nossas brincadeiras em volta redonda e inúmeras vidas a cabo frio com os mais chegados na minha infância. Bia, André e Débora. E meus saudosos tamavais e indéus com a minha querida prima e irmã que não tá aqui, jojoca. Se eu fosse visitar todos, ficaria aqui até amanhã. Privediada que só, a vida me deu ainda um montão de verdadeiros amigos, com os quais construí relações sinceras e duradouras e que transformaram a minha vida numa festa ainda maior. Me ofereceram colo e casa quando tanto precisei. Estão quase todos aqui e eles sabem quem são. Estão quase todos aqui e eles sabem quem são e eles sabem quem são. mais especial, eu não podia ser diferente. Queria agradecer a minha cunhada Lídia, que veio de longe para estar aqui hoje. Tudo isso é obrigado em Armênia. E ainda as minhas queridas Carol Dias, diretamente de Buenos Aires, Argentina. E Yolanda Casares, de Cali, Colômbia. Aos amigos mais novos, sintam-se abraçados. Estou dando as boas-vindas para vocês na minha vida. Não vou me estender mais. Este é o momento meu para todos vocês. Muito obrigada por tudo. Bate! Bate, eu te amo! 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 Parabéns!